Porque a equipe inteira pediu demissão. É sério? A que você tinha contratado antes? Isso é bem polêmico, eu não posso acertar muito a respeito disso, mas é verdade! É... Eu amo que as pessoas atrás ficam assim... É, tipo, tanta... Gente, ah, mas eu quero saber por que pediram demissão. Em um meio que tá te pedindo números o tempo inteiro, que te pede pra dar a mão no algoritmo e vai ser feliz com o algoritmo. É isso. Mas e se eu não consigo assim? Então você não existe aqui pra gente. Então acho que com a exposição que eu tive no Big Brother, eu pude me dar o luxo de falar, calma, o que eu realmente quero entregar? Quem eu quero ser? Daqui a 10 anos, quando eu olhar pra trás, qual é a história que eu quero contar? E eu tive esse cuidado. E foi um período muito vulnerável, assim, um período muito verdadeiro. Então eu tenho muito orgulho de tudo que tem a ver com esse álbum. Porque eu acho que... Eu tenho a impressão de que ele é um ponto de virada, assim, na minha vida, sabe? Ele diz muito sobre você. Nossa, muito! Muito sobre a sua história, o que você tá passando. Você se cobrou muito fazendo esse álbum? Eu fiz o exercício de não me cobrar. Do tipo, aquilo que eu tava falando com vocês, da minha voz. De eu achar que eu usava ela muito menos do que eu poderia usar. Eu entendi que no meu primeiro álbum, eu não me cobrava nada, né? Porque você nem sabe o que você tá fazendo. Então você só faz. Você não sabe nem o que cobrar. Exato. Não tem nem cobrança. Então eu... A melodia que vinha, eu acreditava muito nela, no que eu criava. Vinha uma melodia, eu contava do jeito que ela veio. E pra mim era isso. O que que vem primeiro? A melodia? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tem uma frase que eu anoto e depois ela ganha uma melodia na minha cabeça. Mas eu nunca fiz do tipo, deixa eu escrever uma letra inteira e daí depois eu penso na melodia. Pra mim as coisas sempre vêm junto. Mas às vezes acontece da melodia vir antes. Daí você vai encaixando a letra, tipo, quebra a cabeça, assim. Nossa, o que você quer falar? Eu não consigo. É porque pra gente que não entende melodia de nota, de tudo isso aí, deve ser muito, tipo... Nossa, eu pra escrever uma legenda do Instagram, eu já sofro. Uma legenda eu perdo mais, tá? Legenda é mais difícil. Pô, legenda? Você tem que resumir ali, você é carismática, né? Nossa, senhora. Tem que entregar tudo em pouco, porque a galera não vai querer ler. Ninguém mais quer ler. Exatamente. E quanto tempo você demorou pra fazer o álbum todo? Entre o processo de escrever, de gravar? Eu já tinha escrito algumas músicas em 2020. Eu finalizei em janeiro de 2021. E eu gravei em duas semanas nessa casa. Nessa casa. Que a gente alugou depois disso. Teve todo o processo de masterização e mixagem do álbum musical. E daí eu entrei em pré-produção do álbum visual. O álbum visual. O álbum visual, minhas queridas. Foi o penei. Daí, realmente, é... Loucura. É uma grande loucura. E durou três semanas de gravação. Cara, pouco? Direto, assim. Duas semanas em Ouro Preto, uma semana em São Paulo. Nossa, mas todo dia, né? Da sete à meia-noite? É, tipo isso. Foi bem, então. Você ralou bem. Foi, foi bem intenso. E assim, dá conta de tudo. Eu realmente assinei o roteiro. Eu tive uma parceria na direção com o Gabriel Dietrich, que virou um grande amigo. Ele é demais, porque ele é um diretor homem que não fez eu me sinto incapaz ou intimidada. Muito pelo contrário. Ele queria ouvir o que eu tinha pra falar. E a gente cresceu muito junto. Pode falar. Eu tô falando muito. Fala menos. Amiga, juntou a minha... Ai, gente, prendiu. Não, é porque é assim. A gente fica tão conectada que alguém fala alguma coisa e o quê? Não, e eu também vi mais. Sou eu? Não, eu também. Fica fixo. Tá, ele é um diretor homem. Continua. Foi uma excelente parceria, porque ele foi a primeira pessoa que me fez sentir completamente tranquila. Já tive conversas com muita gente e tal, muita gente legal. Mas ele, trabalhar com ele foi... Ele me ouvi, eu ouvi ele o tempo inteiro. Ele é um cara que tem muita, muita experiência. Ao mesmo tempo, ele tava muito interessado em tudo que eu tinha pra falar, assim. Tudo. Como que ele chama? Gabriel Dietrich. Ele é incrível. E a gente ficou muito amigo. Então, ele entrou nessa duas semanas antes, porque a equipe inteira pediu demissão. É sério? É sério. A que você tinha contratado antes? Isso é bem polêmico, eu não posso acertar muito a respeito disso, mas é verdade! É... Eu amo que as pessoas atrás ficam assim... É... Gente... Ah, mas eu quero saber por que pediram demissão. O resumo da ópera foi essa menina é muito louca. Muito louca. A gente não consegue entrar. Ela é muito louca, porque não dá pra fazer isso com esse budget, nesse tempo. Não dá pra fazer isso. Não dá. E daí eu pensei, mas dá pra fazer. Porque eu sempre faço. Eu faço coisas que ninguém imagina. Eu gravei 130 vídeos dentro do Big Brother, sozinha. Sozinha, com uma equipe de cinco pessoas. Duas eram meu pai e minha mãe. Tinha minha irmã também. Ou seja, minha equipe era uma família, praticamente. Antes de entrar no Big Brother, ele deu muito certo. Então, assim, eu não vou falar não pras minhas loucuras. Não vou. Minhas loucuras dão certo. Eu banco minhas loucuras. Eu sou louca mesmo e eu vou até o final. Foi ele que fez os seus vídeos? O Gabi? Não, não, não foi. Ah, tá. Achei que foi o mesmo. Não, então... Na verdade, eu pedi um favor, né? Assim, tinha uma produtora... Perto da minha casa, que chama Clap Me, eles foram muito parceiros. Porque eles falaram... Tá bom, só vem essa menina maluca aí. Sei lá, a ideia dela, que é entrar em reality e gravar vídeo. Entra aí. Eles foram muito legais. E, assim, foi uma parceria mesmo, sabe? Eles acreditaram numa ideia e falaram... Não, vem aí gravar. Só que o vídeo era muito eu sozinha. Porque não existia um formato. Então, era tipo... Tá, na minha cabeça eu imaginei a câmera aqui, eu falando sem parar. E daí eu troco de roupa e daí é isso. Vão ter uns cortes. Eu dou uma pausa pra ficar engraçado nas músicas. Vai ter música no fundo, que tem que ser minha. Senão, eu sou processada por direitos autorais. Então, eu fazia toda a matemática, mas era eu sozinha. Eu acho muito engraçado quando eu vejo pessoas... Não, mas a Manu já tinha uma equipe de 20 pessoas, né? Porque é muito fácil. Não, amorzinho, eu nunca tive uma equipe de 20 pessoas. Nem hoje eu não tenho uma equipe de 20 pessoas. Então, acho que é esse o segredo, assim. Boas ideias e ideias únicas. Ideias que as pessoas ainda não fizeram. Ideias originais. Eu acho que elas dão mais trabalho. Porque tem muita gente que não acredita. Que fala, mas o que é isso? Não, a sua ideia de gravar esses vídeos antes de entrar no programa... Você sabe que você inovou, né? Não, e lançou a Trend também. Cara... Lançou o Challenge, né? Não, eu tô... É o Challenge, virou o Challenge. Da onde veio o que você estava fazendo que você pensou de deixar esses vídeos prontos? Sendo que você era a pessoa que menos ligava pra rede social. Pois é, menina. Ai, gente. Tava lá tomando vinho. Eu fui convidada pro Big Brother e eu disse não. Quando veio o convite? Em setembro. Caraca. É, de 2019. Então, agora já deve tudo... O povo já deve tudo saber quem vai entrar. O povo já deve tudo saber quem vai entrar.